Felicidades para Daniele Winnitz, Helga Nemetsik, a cantora Angela Rorô e Caio Paduan. Olá galera do video show, estou aqui para convidar vocês para vir encontrar o grupo Galpão no espetáculo Outros com direção do Márcio Abreu. Estaremos aqui no Rio até o dia 23 de dezembro, de quarta a sábado às 19 horas e domingo às 18 horas. Esperamos vocês. Programação cultural para o fim de semana. E parabéns para todos os aniversariantes que estão fazendo aniversário em casa também.